Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um treinamento específico para costa e bíceps Para quem não sabe bíceps, essa parte aqui do nosso braço, esse músculo que tem no nosso braço A gente vai fazer um treino hoje bem elaborado, com o que você tem em casa Apenas uma toalha ou qualquer outro tipo de pano que você tenha na sua casa, tapete E você só vai precisar de duas vassouras Duas vassouras para você também realizar esse treino de costa e bíceps Beleza? Então fiquem com o vídeo, eu vou organizar aqui tudo para vocês Bom galera, nesse primeiro exercício você vai precisar de um tapete ou uma toalha, qualquer pano Para você realizar a puxada Todos os treinos de costa, eles envolvem a puxada Na academia tem um puxador para costas É um exercício que a gente pega, puxa, sobe, puxa, sobe A gente vai realizar ele só que no chão E com um tapete Você vai se deitar no chão, de peito para baixo E vai pegar o pano ou tapete, você vai levar lá na frente Erguer o seu corpo para trás e puxar Trazer o tapete no peito Nesse exercício vocês vão realizar de três a quatro séries Dependendo da dificuldade de vocês, vocês podem realizar de doze a quinze repetições Você pode dar o descanso de um minuto de tempo e depois você passa para o próximo exercício Vamos lá para o próximo exercício O próximo exercício vocês vão precisar de duas cadeiras e as vassouras Mas como eu tenho um pedaço de ferro aqui em casa, eu vou usar ele Um cabo como esse também pode servir Você bota aqui na parte de cima das cadeiras, atravessado Você vai realizar a puxada como se você fosse realizar aquela que você faz na academia Puxa aqui, puxa aqui Tem a puxada assim e a puxada assim A gente vai realizar a puxada assim Esse exercício vocês vão realizar de três a quatro séries também Doze a quinze repetições Lembrando, quando você puxar, você vai levar o seu peito na barra A perna ela fica meio que estendida, você tem um amplitude melhor Desce devagar para fazer mais efeito Agora vamos para o próximo exercício que é bíceps também Você vai usar a mesma barra que você estava usando e as duas cadeiras Beleza? Só que vai ser um movimento diferente Não vai fazer a contração apenas do bíceps, como você faz na academia Esse movimento Beleza? Então acompanha aí Nesse exercício vocês não vão mais levar o peito na barra Vocês vão levar a testa na barra Desse jeito Posiciona bem A mão fechada E leva a testa Desce devagar Esse é um exercício que isola o bíceps Você faz de três a quatro séries Doze a quinze repetições De quinze repetições para cima, resistente Se você quer fazer para ganho de massa muscular Você faz de doze a quinze repetições O próximo exercício de costas é a barra fixa A barra fixa é muito eficiente para essa parte aqui da costa Que é a dorsal Ela pega toda a região das costas Toda a musculatura das costas Porque a gente faz esse movimento Quanto mais fechado Melhor para dentro da costa Parte de dentro, mais de dentro Quanto mais aberto, melhora a sua dorsal Esse exercício não é obrigado vocês a fazerem Mas vocês podem fazer Se vocês tiverem uma barra fixa em casa Ou alguma coisa que você possa se puxar Vocês podem fazer de três a quatro séries também Dez a doze repetições Porque a barra fixa é muito difícil Para você pegar força para realizar a barra fixa Você precisa fazer o exercício de costas Que eu mostrei anteriormente Que é barra australiana Barra australiana você vai pegando força Para fazer a barra fixa Aí depois você vai fazer uma, duas Até chegar em dez luzes Que é um número de barra fixa bom Para hipertrofia Então, acompanhe E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri